Música Olá amigos do canal Expresso, do site Nova Pauta, final de tarde, em plena semana parropilha E nós aqui da terra dos poetas, da nossa Santiago querida do coração, estamos em plena festa, festa do gauchismo E a gente veio aqui na saída para São Francisco, com este pôr do sol maravilhoso, com esta empresa que é o Grupo Batista Aqui é o mais novo posto, que a gente chama o Posto do Batista, filial 2 E estamos aqui para visitar o galpão que eles fizeram, para receber os turistas, receber os santiaguenses, os amigos, os clientes do Grupo Batista Eles estão aqui com bolo frito, com também a linguiçinha, o fogo sempre pronto, o chimarrão E a gente vai chegando aqui para ver esses amigos, já encontramos aqui o São Batista Seja bem-vindo no galpão da tradição Olha aí, a ideia é o primeiro ano do posto, naturalmente, o primeiro ano que temos esse galpão maravilhoso E o pessoal está vindo bastante visitar, é isso, Batista? Sem dúvida nenhuma, isso aqui é um encanto para as pessoas, e principalmente para o gaúcho, que gostam da tradição Então, nós, graças aos colaboradores da empresa, esses meninos aqui, que colaboram muito Eles que fizeram, eles que fizeram tudo isso aqui, para que a gente possa presentear ao gaúcho E mostrar aos viajantes, aqueles que passam aqui, o que é o tradicionalismo, o que é ser gaúcho A gente precisa incentivar a cultura, porque senão, aonde nós vamos parar? Então, a tradição do gaúcho, e temos que, as empresas devem continuar incentivando a cultura O que nós precisamos dela? Ela traz o amor, ela traz a paz, e ela traz o incentivo para sermos cada vez melhores Legal, então, vão convidar esses pessoal, e quando a gente vai para o Zeno aqui, para que venham, compareçam aqui e visitar, né? Sem dúvida nenhuma, podem convidar, porque tem bolo preto, tem bolo preto, tem linguiça assada Então, todos, né? Estamos em pé à ordem A minha terra tem um céu azul Nossa, olha, tem bolo preto, está por aqui também o Tadeu Martins, que é um poeta, compositor nosso aqui de Santa Clara Eu quero aproveitar mais o tempo de pesquisa que temos, o chismo, a tua arte, o teu conhecimento, para saber o seguinte O que a gente comemora nessa data, principalmente no dia 20, agora que teremos o desfile? O que se comemora realmente é o espírito gaúcho, né? Esse amor ao Rio Grande do Sul, porque é uma ótica muito particular para mim Não sei se o João deve concordar e o Batista Mas seria uma data muito mais comemorada a assinatura da Pátria Conferente, né? Não a tomada de Porto Alegre, né? Que iniciou, que desenhou toda essa peleia de 10 anos Que é uma grande razão Mas o que se comemora realmente Aconteceram muitas perdas, aconteceram muitas perdas Uma ferida que até hoje permanece com a morte aberta Só o tempo, ao longo do tempo, pode curar Mas o que, o grande implasto de saúde que nós temos realmente é o amor ao Rio Grande do que está curando realmente essa ferida aberta Eu acho que esse é um grande resultado E eu sempre tive essa... Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar nesses festejos de Papo Filha É uma grande oportunidade de nós podermos agauchar o urbano E jamais urbanizar o urbano E a internet, como o João estava falando Todo esse virtualismo das informações Ele realmente está gaúcha do urbano Porque essa meninada está descendo nos apartamentos para descer a bobaixo E são nossos avôs chapeludos que estão voltando Para a terra hoje, para dar visões de gauchinho Até, quem sabe, até nós, que são mais velhos do que nós Nossa agulizada Como tem esse menino com violão aí, esse menino é um velho chapeludo no tempo das Revoluções Que já veio pronto, né, João? Exato Já veio pronto Então, esse é o talento pronto E com amor, da onde que veio esse amor? Se ele é um guri criado em cima do carpete E esse amor, o Rio Grande do onde é que vem? Então, vem daí, né? Essa da força da terra, do som da terra, né? O mundo próprio vai te amassar Bata o pé no chão e vai sentir o som da terra Ele sempre dizia isso, né? Então, a gente festeja, nós festejamos a Revolução Parropilha E não com essa palavra Parropilha Porque a palavra Parropilha até foi introduzida, né, João? Quatro anos depois da guerra, né? Exatamente Quando eles já estavam em frangalhos, né? Quando eles já estavam em frangalhos Já eram os próprios farrapos, né? Mas só para corroborar, João, e entrando no assunto que eu com o Taneu Eu acho que esse simbolismo do 20 de setembro, na verdade É um anseio que ficou em todos nós Mas esse anseio, na verdade, é como o Taneu diz Nós deveríamos comemorar, talvez, o 1º de março da assinatura da paz Ou poderíamos comemorar, então, o 11 de setembro Que foi a proclamação da república no campo de beleza, né? Ali, sim, nós teríamos sido uma república Mas é importante também deixar claro Que nesse período da Revolução Parropilha Em 1938 também houve a cabanagem Em 37 houve outro movimento no norte E que eles queriam a mesma coisa que nós E o país, quando teve a proclamação, lá em 1989 Ele fez a mesma coisa que nós queríamos Nós queríamos nos desvincular do império Essa era a grande razão Os fargopilhas queriam ser desvincular do império Não do resto do Brasil Esse caráter separatista que nós temos Ele vem muito mais pelo mal entendido de outros estados E até mesmo porque, como em todos os lugares Há um movimento, há uma oposição, né? Se eu disser aqui que o meu lenço é vermelho Porque eu sou colorado Vai ter um monte de grimace que vai dizer que o meu lenço é feio Então sempre vai ter a oposição É, mas essa, né, João? Essa grande peleja aí de 10 anos A gauchada, nós atribuímos com o imposto exorbitante Do zarco, do sebo e da erva mate Mas essa aí foi a monta d'água da gauchada, né? Porque não aguentava mais o desmanto imperial Que tá até hoje, né? Porque houve uma... Como dizer, um desequilíbrio emocional do Rio Grande do Sul Quando foi separada a banda oriental do Uruguai Do Rio Grande do Sul Em 1928, né? Em 1928, né? Em 1928, 1928, 1928 ali, né? E depois, o que culminou também Que foi um desastre que o meu professor Além desse grande imposto atribuído ao zarco e à erva mate É que ele, o governo facilitava O paulista produtor do café não atribuía imposto E tachava o zarco com um imposto altíssimo Isso aí era uma incoerência, né? E o Dom Pelo I largou o governo para o fim de cinco anos Como é que ia dar o zarco aí? Nossa, ele tá seguindo Então a revolução, esse imposto foi aportatável Porque o que vinha acontecendo Existem outros problemas Outros problemas graves, né? No Rio Grande do Sul, aqui do Sul, no Brasil Realmente, o sumir do azul foi Foi custando pra borra aí, né? Pra que a filha do seu vento saiba Que ela é o meu bem-querer Que se não for por escrito Eu não me animo a dizer Que se não for por escrito Eu não me animo a dizer Tá bom, obrigado amigos Nós queremos música agora Pra nós brindarmos esse pessoal do Nova Pauta Do canal Expresso, da internet Porque estamos levando o gauchismo Pra quem quiser nos assistir E quem quiser que nos visite também Porque aqui nesse galpão do alto da coxilha Nós temos chimarrão Nós temos aqui a música E temos principalmente o coração aberto E esse sorriso largo de todos os gaúchos Pra te receber Aqui nós temos o Matheus Já o Eider vem chegando E nós vamos ouvir um pouco de música Porque estamos em plena semana E vamos nos despedindo de vocês Com esses novos talentos Da nossa música Muito obrigado a todos Qual a minha procedência A província de São Pedro O meu Rio Grande De encantos mil De encantos mil Disposto a tudo Presidente brasileiro Presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente Que Deus saúde me mande Que eu possa ver muitos anos O céu azul do Rio Grande Te quero tanto Torrão gaúcho Morrer por ti Me vou roxo Querência amada Lanice e serras Os braços que me puxam Da linda mulher gaúcha A beleza da minha terra Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Poeta bem macho e guapo Nas minhas veias escorre O sangue herói O sangue herói de farrapo Deus é gaúcho Deis polimango Foi maragato Ou fochimango Querência amada Meu céu de anil Este Rio Grande gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho Deis polimango Foi maragato Ou fochimango Querência amada Meu céu de anil O sangue herói de farrapo Ou fochimango